Olá amigos, Ingo Hoffman aqui, convidando vocês para uma live muito bacana, onde eu e meus parceiros da DNK Automotive, Márcio Batista e João Neis, iremos conversar sobre o grafeno, esse condicionador de metais incrível, com fórmula exclusiva e nanotecnologia que veio para revolucionar o mercado. Te esperamos então no dia 17 de março, às 20 horas, no canal Oficina Brasil no YouTube. Até mais pessoal, grande abraço.